No último dia 25 de outubro, comemoramos o dia do Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro e considerado padroeiro da construção civil. E teve a festa de Frei Galvão lá em Guaratinguetá, São Paulo, cidade onde o Frei Galvão nasceu. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o reitor do santuário, Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo, Frei Diego de Melo. Boa noite, Frei Diego. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria estar com vocês. Alegria toda nossa. Frei, a festa terminou nesse domingo, é isso? Isso. Embora o dia de Frei Galvão tenha sido na sexta-feira, dia 25, nós estendemos as festividades até o dia 27. Foi uma grande celebração. Nós tivemos aí uma novena muito bonita, bem participada, inclusive com a alegria da presença do Divino Pai Eterno. Dia 25 foi o dia de Frei Galvão e encerramos então no dia 27, no último domingo. E como que vocês fazem o balanço aí dessa festa desse ano? Foi um momento muito bom. Todas as temáticas aprofundadas durante a novena, elas levaram o nosso povo a conhecer e a amar mais o nosso querido Santo Antônio de Santana Galvão. Ele é o primeiro santo brasileiro. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho de divulgação desta espiritualidade da sua vida. A presença do reitor junto com a sua equipe, o Padre Marco Aurélio, o Divino Pai Eterno aqui. No último dia da novena foi assim, fechamos com chave de ouro essa bonita caminhada da novena. E claro, o dia de Frei Galvão com a grandiosa procissão foi o grande momento. Nós tivemos aí um público de aproximadamente 60 mil pessoas que nesses dias passaram por aqui, demonstrando a sua fé, o seu amor, o seu carinho e inúmeros testemunhos de graças alcançadas por intercessão de Frei Galvão. Além dos pedidos de pílulas, que as pessoas estão até hoje escrevendo, mandando um WhatsApp para nós aqui e nós estamos enviando pelos correios as famosas pílulas de Frei Galvão. E a gente falou semana passada sobre elas. Frei, o senhor já adiantou sobre a visita da imagem peregrina do Pai Eterno, né? O nosso reitor, o Padre Marco Aurélio, esteve aí presente. Como que foi essa emoção de receber a visita ainda num momento tão especial, né? Que era na festa de Frei Galvão. Exato. Foi assim um momento muito forte, de muita espiritualidade. Em primeiro lugar, porque para nós ficou este sentido do Pai, o Divino Pai Eterno, visitando o seu filho querido, o primeiro santo brasileiro. Então, nós sentimos assim esse carinho do Pai para com este filho que é santo. Segundo lugar, porque as pessoas aqui em Guaratinguetá e na região também têm uma devoção muito grande. Ao Divino Pai Eterno. Então, poder encontrar-se com a imagem peregrina, encontrar-se com o Padre Marco Aurélio, com toda a sua equipe. Isso proporcionou aos fiéis uma grande alegria. Eu até destaco um testemunho bonito. A nossa coroinha que estava servindo aqui, a Heloísa. Ela, os pais, no final da missa vieram agradecidos, chorando, contar que há anos atrás tinham ido até Trindade, em Goiás, feito um pedido ao Divino Pai Eterno para terem a filha. E aí, o Divino Pai Eterno as atendeu, tiveram a filha. E nesse dia, no dia que ela servia como coroinha aqui, foi o dia que o Padre Marco Aurélio celebrou, o dia que nós recebemos a imagem e eles ficaram muito felizes. Esse é um dentre tantos testemunhos que a gente colheu e está colhendo ainda dessa visita tão especial. Coisa boa. Que emoção, hein, Frei? Frei, eu queria que, para a gente terminar a nossa entrevista, que o senhor falasse rapidamente sobre Frei Galvão e o exemplo que a gente deve tirar da vida do Frei, o que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Frei Galvão, eu costumo dizer que é o santo da criatividade. É o santo que nos ensina a descobrir sempre uma forma para ajudar o próximo. As pílulas de Frei Galvão são esta grande expressão. Frei Galvão chamado um dia para atender um rapaz impossibilitado de ir. O que ele faz? Escreve num pedacinho de papel uma oração e manda entregar para o rapaz aquela oração. O rapaz toma e alcança a graça. Então, o que nós tiramos de exemplo bem concreto? Esta disponibilidade em ajudar o próximo. Frei Galvão nos ensina que quem quer, quem deseja fazer o bem, sempre encontra uma forma, sempre encontra uma oportunidade. Então, que esse exemplo que nós tiramos de Frei Galvão e das suas pílulas de fé, ele possa inspirar os nossos corações no desejo de estar a serviço das pessoas, no desejo de fazer sempre o bem. Amém! Frei Diego, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado a vocês, que Deus abençoe. Um grande abraço de paz e bem. Amém! Um abraço! Tchau, tchau!